Olha, era pra começar comigo, mas como ela é palmeirense, eu vou deixar as ondas pra Luciana, mas eu não abro mão de pegar primeiro o cafezinho, pode ser, Luciana? Estou mais feliz do que nunca, por favor, diante dessa vitória, mais uma, né, do Palmeiras, merecemos brindar com café moinho fino, Palmeiras que goleou o Delfim ontem em São Paulo, está classificado para as quartas de final da Libertadores. E o Inter, aconteceu o que com ele, hein? Perdeu para o Boca Juniors, é. Em Porto Alegre e define vaga na semana que vem, vamos lá, Inter, na Rentina. No Beira Rio, primeiro jogo pelas oitavas de final entre Internacional e Boca Juniors. No segundo tempo, o experiente Carlitos Teves girou na área e fez o único gol da partida. Na próxima quarta-feira, o Inter, no jogo de volta, precisa vencer pela diferença de dois gols para passar a próxima fase. Em São Paulo, o Palmeiras enfrentou o Delfim no jogo de volta. O volante Patrick de Paula abriu o placar no Allianz Parque, chutou forte de fora da área, fez um golaço. 1 a 0. No início do segundo tempo, lançamento de Danilo e Gabriel Verão tocou por cobertura. 2 a 0 para o time paulista. Depois, Verão cruzou, o Willian dominou na área e chutou no canto. 3 a 0. Na sequência, Rafael Veiga levantou na área e Gabriel Verão, de voleio, fez o quarto do Palmeiras e o segundo dele no jogo. E teve mais. Gabriel Silva fez o cruzamento e Danilo apareceu para desviar. Palmeiras 5, Delfim do Equador 0. A equipe paulista está classificada para as quartas de final da Libertadores. É, e esse é o Palmeiras. E pelo Campeonato Brasileiro, o Goiás, lanterníssimo, joga hoje contra o São Paulo às 7 da noite, aqui na Serrinha. O jogo estava marcado para a rodada de abertura do campeonato no dia 9 de agosto na Serrinha, mas foi adiado por conta dos casos de Covid-19 no elenco do Goiás. Para a partida de hoje, que começa às 7 da noite, a dupla de técnicos Augusto César e Glauber Ramos deve fazer modificações em todos os setores da equipe esmeraldina, fortalecendo mais a marcação no meio de campo, que deve ter cinco jogadores. O Goiás, na rodada passada, perdeu para o Grêmio em Porto Alegre por 2 a 1.